É o seguinte, vocês contaram pra mim, então, que ela tem um probleminha de ter alimentação sem rotina. Isso. Certo? Tá, e vocês encontram um problema nisso? Vocês já identificaram algum problema em cima disso? Não, porque a gente até acha que é bom porque ela não é grosa. Ela se coloca ali, ela come a ração que... ela come a necessidade do meio certinho. Diária, né? Diária, né? Mas a gente fica preocupado só se ele tá fazendo certo ou errado, né? A gente fica... a gente vê algumas pessoas falarem que é certo, é colocar duas vezes ao dia e tirar se não comer. Alguns falam colocar só no final do dia, então a gente fica nessa dúvida. Só que a gente fica com dó de deixar ela sem nada e ela vai cada pouquinho, ela vai lá e me risca um pouquinho. Ela vai só comer pequenas doses durante o dia. Vocês sentem que em algum momento do dia ela dá uma relaxadona? À tarde, mas lá pelas três, quatro horas ela dá... Uma vez por dia só ela dá uma relaxadona? É. Olha que importante isso. O cachorro quando ele tem comida à vontade, ele tá sempre com energia máxima, sempre com energia carregada. Isso quer dizer o quê? Se ele come a hora que ele quer, ele pode dar uma pequena descansadinha, ele já recuperou 100% da bateria dele. E qual é o problema disso? Ela não consegue ter momentos de relaxamento. Ela tem um momento de relaxamento até quando ela realmente bateu, né? Cansou. Cai. Mas seria importante que ela pudesse entender um pouquinho o quê? Bom, tomei o café da manhã, brinco um pouquinho, tomo o café da manhã, durmo, descanso. Trago o passo pra dentro de casa e pra dentro dela. Depois ela passa o dia inteiro só de boa, administrando a energia dela, vivendo com vocês, brincando, interagindo, enriquecimento ambiental, tal e tudo mais. E no final do dia, ela come de novo. Ela brinca um pouco mais intenso de novo, antes de comer. Vocês fornecem a alimentação mais uma vez, pra descansar. Então você começa a trazer pra ela uma nova rotina. Uma nova rotina onde o relaxamento vai ser o primordial. O momento que ela vai realmente parar e assimilar as coisas que aconteceram durante o dia, vai ser essencial. E as altas de energia pra querer gastar, vão acontecer também em momentos específicos do dia. Não vai ser todo dia, toda hora, a energia, a massa. Olha lá, correndo pra todo lado, querendo cheirar pra todo mundo. E a gente já tá aqui um tempinho e ela não parou ainda. E isso é uma coisa anatural. Ela tem que ter momentos, então, que ela vai ter que descansar de verdade. Momentos do dia específico, onde ela vai se alimentar. A gente começa a voltar um pouco mais pro natural. O que que a gente começa a quebrar? Problemas comportamentais. E vocês me disseram agora o quê? Putz, ela não tem alimentação regrada. Isso é um problema. Porque vocês já lerem em algum lugar que é um problema. Mas vamos pensar em alguma aplicação na vida de vocês. O que que vocês vêm de algum problema que pode estar relacionado a muita energia? Eu trabalho ali em cima. Ela não tem a maturidade, ou a gente não ensinou ela pra ela poder ficar ali sem querer ficar comendo as minhas coisas, sabe? Isso é bom. A gente não tem energia pra querer fazer muita coisa, ela não consegue relaxar. Pronto, achamos um ponto. Então imagina que assim, que horas vocês sobem pra trabalhar? Duas horas. Duas horas da tarde. Sim. Então imagina que vocês vão começar a fazer um esquema assim. Vocês vão fornecer uma alimentação, pode ser três vezes por dia, pode ser duas. Mas lá em casa eu faço duas, faço café da manhã e janta. E aí qual que é o lance? Eu brinco com as minhas, elas gastam energia física e mental. Depois que ela gastou um pouco mais de energia, eu coloco ela pra se alimentar. Ela vai recuperar um pouco de energia, mas ela vai precisar dar uma descansada pesada pra conseguir realmente recuperar a energia dela. Beleza. Que momento dela seria isso? Se você fizer esses mais ou menos uma hora da tarde, brinco, uma e meia você fornece o alimento, duas você sobe pra trabalhar. Ela vai chegar aqui. Então vamos montar, vamos fazer um acordo aqui nosso. A partir de hoje, café da manhã, almoço e janta, pode ser? Sim. Ou só café da manhã e janta? Só café e janta, né? Tá?